Coloca aqui um saiba mais sobre, né? Então, taxas de juros no longo prazo e no curto prazo, né? Vamos ver se existe alguma diferença nessa questão. Hum, vamos lá. Em um capítulo anterior, dissemos que a taxa de juros, ela se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de fundos de empréstimos, ou seja, poupança nacional e investimento desejado. Agora, acabamos de estabelecer que a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. Como é que nós vamos conciliar essas duas teorias? Para respondermos a esta pergunta, nós precisamos considerar três variáveis macroeconomicas. Então, veja, a primeira variável, a produção de bens e serviços da economia, a segunda variável, a taxa de juros, e a terceira variável, o nível de preço. Então, produção, taxa de juros e nível de preço. Segundo a teoria macroeconômica clássica que desenvolvemos anteriormente, essas variáveis são determinadas da seguinte maneira. Então, veja, a produção, ela é determinada pelas ofertas de capital e trabalho e pela tecnologia de produção disponível para converter capital e trabalho em produção. A isso nós chamamos taxa natural de produção. Então, veja, a produção de um bem ou de um serviço depende da quantidade de capital ofertado, de trabalho, de tecnologia e de como tudo isso se converte em produção. Então, você tem que unificar isso aí e gerar produção. Para qualquer nível de produção, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por fundos de empréstimo. Então, você tem a taxa de juros que vai permitir, né, que é o preço do dinheiro, da quantidade da demanda aqui, dinheiro, em relação a este preço. Então, se a taxa de juros estiver dentro de um patamar equilibrado, você vai ter uma oferta e uma demanda em equilíbrio por fundos de empréstimo para justamente realizar a atividade de produção. E o nível de preços se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. Então, as variações na oferta de moeda levam a mudanças proporcionais no nível de preço. Então, se você tem mais moeda na economia, os níveis de preços podem subir, gerar inflação. E se você tem menos moeda na economia, você faz com que provavelmente você tenha deflação, ou seja, uma redução no nível dos preços. Estas são três das proposições essenciais da teoria econômica clássica. A maioria dos economistas acredita que essas proposições descrevem bem o funcionamento da economia no longo prazo. Então, produção, taxa de juros e nível de preços. Perspectiva, essas variáveis vão lhe ajudar a compreender o funcionamento da economia no longo prazo. Essas proposições, no entanto, não se sustentam no curto prazo. Como vimos no capítulo anterior, muitos preços se ajustam lentamente a variações na oferta da moeda. Isso se reflete em uma curva de oferta agregada de curto prazo, que tem inclinação positiva em vez de vertical. Como resultado, no curto prazo, o nível geral de preços não pode, por si só, equilibrar a oferta e a demanda de moeda. Então, veja, muitos preços se ajustam lentamente. Isso quer dizer que, no curto prazo, existe uma inclinação positiva em vez de ser uma curva vertical. É sério? E aí, você tem como resultado, o nível geral de preços não pode, por si só, equilibrar a oferta e a demanda de moeda. Essa rigidez no nível de preço, portanto, força a taxa de juros a se mover para trazer o mercado de moeda ao equilíbrio. É mais ou menos o que está acontecendo na economia brasileira. Ou seja, como o nível de preços não vai cair no curto prazo, porque ele justamente, ele não tem uma inclinação, como a gente viu aqui, voltando aqui, ele não tem uma inclinação, ele tem inclinação positiva em vez de ser vertical, ou seja, ele tem uma inclinação positiva em vez de ser uma curva verticalizada, como a gente viu lá na figura, uma curva vertical. Consequentemente, a única forma de você controlar o mercado de moeda ou levar ele ao equilíbrio é através da taxa de juros. Então, essas alterações na taxa de juros, por sua vez, afetam a demanda agregada para bens e serviços. Como a demanda agregada flutua, a produção de bens e serviços da economia se afasta do nível determinado pela oferta de fatores pela tecnologia. Então, isso nós estamos falando no curto prazo. Então, como no curto prazo não dá para você fazer grandes modificações no nível de preço, você força, a autoridade econômica força pelo lado da taxa de juros para fazer com que ocorra uma flutuação da demanda agregada, como a gente pôde observar aí. Para raciocinar sobre as operações da economia no curto prazo, um dia, uma semana, um mês, ou um trimestre, um após o outro, é melhor ter em mente o seguinte lógico. Então, veja, o nível de preço no curto prazo, ele é fixo em algum nível, porque ele está baseado em expectativas previamente formadas. E no curto prazo, reage relativamente pouco a mudanças das condições econômicas. Até porque, se a gente for sair um pouco dessa... aqui do aspecto teórico que for para o mundo prático, a gente vai ver, por exemplo, que quando uma empresa vende um produto no curto prazo, se daqui duas semanas o preço não vai cair. Por quê? Porque você já tem um custo contratado ali. Então, existe uma certa rigidez no curto prazo, reage pouco às condições econômicas. Então, não é porque, digamos, você teve uma guerra da Ucrânia, ou porque você teve uma pandemia da noite para o dia, que você vai, neste momento, lá na gôndola, e você vai ver uma oscilação no preço do produto. Por quê? Porque aquilo ali já está contratado. Então, reage relativamente pouco a mudanças das condições econômicas. Segundo, para qualquer dado nível de preço, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. E a taxa de juros que equilibra o mercado monetário, ela influencia a quantidade de bens e serviços demandados e, assim, o nível de produção. Então, a taxa de juros que equilibra o mercado monetário é que vai influenciar a quantidade de bens e serviços demandados, seja a demanda agregada e, assim, o nível de produção. Então, tecnicamente, por essa teoria, o uso da taxa de juros pela autoridade monetária faz com que, portanto, seja a única forma de você fazer flutuações da demanda agregada, porque, no curto prazo, você tem uma certa dificuldade de fazer isso por via dos preços. Então, essa aí é uma reflexão. Veja, se estiver difícil a compreensão, volte a essa videoaula e assista quantas vezes for necessário, leia aí na sua cópia do seu livro, faça as suas anotações para que você possa entender. É claro que aqui, neste capítulo, nós já estamos em níveis um pouco mais avançados no livro do Man Kill do que lá no começo. Então, se algum conceito não está claro, é importante recorrer a capítulos anteriores que vão dar aí essa perspectiva do que é taxa de juros, do que é a questão da relação das forças de oferta e de demanda, seja de dinheiro, seja de mercadoria, enfim, seja aí de fundos de empréstimo, ou seja, tudo isso vai te ajudar a, portanto, entender e fazer com que este capítulo fique mais simples. Então, é fundamental que você já tenha tido um background, tenha tido já uma leitura prévia dos capítulos que antecedem este capítulo 34 e, consequentemente, essa parte número 12 do livro do Man Kill. Observe que isso inverte precisamente a ordem de análise usada para estudar a economia no longo prazo. Então, veja, as duas teorias diferentes da taxa de juros são úteis para diferentes fins. Então, veja, quando se pensa nos determinantes do longo prazo das taxas de juros, é melhor ter em mente a teoria dos fundos de empréstimo, a qual enfatiza a importância da propensão à poupança e das oportunidades de investimento na economia. Por outro lado, quando se pensa nos determinantes das taxas de juros no curto prazo, aí, veja, é melhor ter em mente a teoria da preferência pela liquidez, que enfatiza a importância da política monetária. Portanto, política monetária em geral é uma política de curto prazo. Essas políticas de movimentação da taxa de juros é uma política considerada de curto prazo na economia. Igual agora, você tem uma inflação no mundo inteiro, os bancos centrais agem a partir da taxa de juros para justamente tentar conter este movimento de preços no curto prazo. E aí, claro que a melhor forma de fazer isso do ponto de vista teórico, enfim, do ponto de vista prático, você tem aí algumas dificuldades em alguns países de você ter os efeitos corretos quando se usa essa ferramental de política monetária, mas, enfim, é assim como os bancos centrais têm agido atualmente nas economias.